Em 2030, quase a chegar aos 60 anos, eu espero encontrar-se, pelo menos, começar uma diversidade em que haja ciclovias, em que as crianças possam andar livremente na rua, em que nós possamos saber que comida, que alimento estamos a consumir, em que todos nós já sabemos quais são os nossos direitos, como é que eles foram conseguidos, que documentos em que um pessoa me defendem e quais as responsabilidades que temos para defender e votar por esses direitos. E as crianças, nessa altura, têm o poder de voz, elas são auscultadas para saber o que é que precisam e o que é que acham que a cidade pode levar, tal e qual como os idosos estão sempre na mesma franja da população e, de certeza, vamos ter mais carros, porque vai haver mais bicicletas, de certeza que vamos ter mais crianças e idosos educados no mesmo sítio, de certeza que os pais e as mães têm mais tempo para usufruir também dos espaços e dos jovens e das superfílias e das crianças e dos seus pais, etc. Portanto, vamos ser mais felizes.